Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. É sempre uma alegria a gente passar essa hora juntos para conversar temas que interessam a você. Eu queria mandar um grande abraço para todos que nos acompanham aqui no estado do Pará, nas várias cidades, nas várias repetidoras que nós temos em todo o estado do Pará, no estado do Maranhão, no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre e no Amapá. Obrigado pela audiência e pela preferência que vocês têm com a programação aqui da TV Nazaré e do Diálogo Aberto. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito atual, muito recorrente, é a questão da depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nos próximos 20 anos, a depressão vai ser a doença mais comum, a mais comum até do que problemas coronários ou problemas de câncer. Ainda segundo a OMS, a depressão será a doença que gerará mais custos econômicos e sociais para os governos, devido aos gastos com tratamento. Atualmente se diz que cerca de 400 milhões de pessoas têm algum tipo de envolvimento com problema de depressão, algum problema psíquico. É um número alto, né? Nós queremos um pouquinho aproveitar o programa de hoje para conversar um pouquinho sobre a depressão, os vários sintomas, como fazer, como a família pode se envolver também em questões como essa. E nada melhor do que trazer alguém que é especialista na área, que trabalha nessa área, que é o doutor Carlos Teixeira. Ele é chefe de psiquiatria do Hospital das Clínicas Gaspar Viano. Bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-lo aqui para conversar de um tema que tem o interesse de toda a sociedade, porque hoje quando corre-corre da vida moderna, o estresse cotidiano, muitas vezes essa doença aparece com muita frequência. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. A depressão é uma doença grave e incapacitante. É grave porque é crônica. Ou seja, ela começa de uma forma bastante insidiosa, bastante discreta, só que no decorrer de um tempo ela vai incapacitando. É literalmente o paciente que a tem, ele vai parando, né? Ele vai deixando de exercer as atividades do seu dia a dia, por causa dela. Sim. Né? Ele praticamente se volta para a dor interior dele. Sim. E todos os aspectos da vida dele, externo, ficam a segundo plano. Então é uma doença crônica, porque de longa evolução e segundo, muito incapacitante. Você falou, logo no início, né, que ela gera custo, né, para todos os governos do mundo. E hoje, atualmente, ela é a terceira grupo de doença que mais gera custo. Por quê? Porque ela incapacita. Ela tira a pessoa do seu trabalho. Do seu trabalho normal. Né? Do seu trabalho normal. E hoje ela é a terceira, né, causa de afastamento de trabalho. Daqui a 20 anos ela vai ser a primeira. Quer dizer, é um problema que precisa ser trabalhado cada vez mais, né, porque é muito presente. Agora, quais são as principais causas, doutor, da depressão? A depressão, ela tem uma causa multifatorial, né, por quê? Tem um componente genético, né, geralmente o depressivo de moderado agrave. Ele tem outros familiares com problema, pode ser irmão, pode ser pais, pode ser avós, tios, né. E sociais, ambientais, né, uma perda familiar, uma perda financeira, né, podem, você pode ajudar e provocar depressão. Certo. Quer dizer, esses talvez sejam os principais fatores que desencadeiam, assim, a... Quer dizer, são tantos problemas externos, problemas ambientais, como você disse, problemas, talvez, recorrentes da família, de um histórico familiar, que é... Esses são os fatores que desencadeiam com mais... O que é que desencadeia com mais frequência, em casos, os casos mais comuns, de um modo geral? É, no meu consultório, o que é mais comum? A pessoa procura o profissional, né, com uma depressão já de moderada agrave instalada. E essa depressão, um conjunto de sintomas, né, que ele carrega, já causa um... Já está causando um prejuízo grande para ele. Então, já causa um sofrimento visível a ele e a família. Então, geralmente, ele procura ou... Ou, frequentemente, a família também pega ele pela mão e leva, né? A depressão leve, nem sempre, muito dificilmente, a pessoa, né, por livre espontânea vontade, ou mesmo a família, ela percebe que seja um quadro depressivo. Por quê? Porque é muito insidioso. Geralmente, é uma dor de cabeça, geralmente, é uma insônia, geralmente, começa com uma dor difusa no corpo e não consegue definir onde é a dor, né? Geralmente, é um cansaço que ele tem, né? Então, assim, o início dela é muito discreto. Certo. Então, você começou a dizer mais um pouquinho, mas existem esses sintomas, mas para quem está sentindo sintomas, mas também para quem está observando. Quais são os sintomas, assim, mais... Que levam um quadro de depressão? Que mostram, olha, o sinal vermelho, o sinal amarelo começa a acender. Isso que é mais característico, né? Eu acho que a primeira coisa que é mais relevante é o humor deprimido, né? É o humor deprimido, é o choro frequente, é a irritabilidade, a falta de paciência, né? A baixa estima, né? A pessoa também, ela... é o sentimento de desesperança, né? Então, eu acho que são os sintomas mais comuns. Uma pessoa pessimista pode levar isso a esse... É, uma pessoa pessimista, frequentemente, a gente... Já é um sintoma... É, a gente pode considerar um sintoma. É uma pessoa que não vê perspectiva no futuro, por exemplo, Ou não vê saída por um problema mais imediato daquele momento, né? Ele pode ser considerado, talvez, um quadro depressivo, né? Porque nós, na psiquiatria, lidamos com um tripé, com três grupos grandes de sintomas, né? Que são alterações de humor, alterações de pensamento, né? Pensamento e comportamento. E alterações de senso e percepção. A depressão, que é uma alteração de humor, ela é tão grave que ela compromete o comportamento, o pensamento E a maneira como você vê o mundo, né? Para dar um exemplo, nós vemos o mundo com nossos olhos, escutamos o mundo com nossos ouvidos, né? Sentimos o mundo através da nossa pele, da nossa gustação. Mas quem dá o colorido da vida é o humor, é o nosso humor. Se eu sou uma pessoa alegre, né? Espontânea, eu vou ver o mundo colorido, né? Eu vou sentir prazer em cheirar uma comida, eu vou sentir prazer em ver algo bonito, né? Umas flores, por exemplo. O depressivo, ele não consegue ver, porque o humor dele está deprimido. Ele vê a imagem, mas ele não consegue ver a beleza que a imagem representa. Ou o som, ou então o cheiro, ou então o gosto. O depressivo, ele não vê o prazer da vida. Ele não consegue sentir prazer em nada que ele esteja sentindo, vendo ou ouvindo, né? Essa é a principal característica. Então, assim, e a partir do momento que o ambiente que ele está, está inserido, é sem graça, né? É preto e branco, o que que acontece? Ele se volta pra dor interna dele. O ambiente externo, ele deixa de ter sentido. Se fecha completamente. Se fecha completamente. Ele se volta pra dor dele. Então, e o que que acontece? Quando ele lembra do passado, é o passado negativo, ruim. Ele só lembra o aspecto negativo do passado dele. O presente é sem graça, né? E o futuro sem perspectiva. E aí ele deixa de trabalhar, ele deixa de produzir, ele deixa de interagir com a família, com os amigos. E o que é que ele faz? Se isola socialmente. Ele fica lá no mundinho dele, porque o mundo externo não tem. Não tem graça. Agora, geralmente, com esses sintomas, é sempre o paciente que se descobre assim, ou a família que descobre vendo, observando esses elementos? O que que em geral acontece? É muito frequente que esse paciente que começa a ter situações como essa, ele procure logo um profissional? Ou é a família que vai observando essa situação e leva pra um profissional? Geralmente, o que que acontece? O paciente deprimido, com uma depressão leve, ele procura outros profissionais. Pela dor que ele sente, pelo cansaço que ele sente, pela falta de sono, né? Então, assim, o depressivo, ele só vai procurar o especialista, o psicólogo ou o psiquiatra, a partir do momento que ele tem uma depressão leve, de moderada grave, né? Ele, sendo uma pessoa muito informada, aí talvez ele perceba os sintomas da depressão. Então, ele mesmo, ele sente, doutor, eu não estou conseguindo trabalhar, eu estou com uma indisposição muito grande, eu tenho um sentimento de tristeza, eu tenho uma baixa estima sem causa pra ter, né? Eu sou bem sucedido socialmente, financeiramente, mas eu não me sinto assim. Eu me olho no espelho e não me vejo uma pessoa que eu deveria ser. A minha razão não está me dizendo isso, né? A minha razão me diz, eu sou uma pessoa bem sucedida, eu tenho tudo que poderia ter, mas eu não me sinto feliz, eu me sinto pra baixo e muito pra baixo. Muitas vezes, o paciente, o próprio paciente, ele chega assim. Outras vezes, o paciente se isola, o paciente deixa de trabalhar e a família percebe, pega pela mão e leva. Sim. Todas as pessoas estão sujeitas à depressão, por esses vários fatores, qualquer pessoa pode começar a ter sintomas ou situações ou existe essa propensão mais forte? Não, existe uma projeção mundial, né, que 15% da população mundial sofre de depressão, né? Tem países que é um pouco mais, países é pouco menos, mas de maneira geral, 15% da população mundial sofre, tem a depressão hoje em dia, né? Desse quantitativo, desse quantitativo de pacientes, somente 20% estão em tratamento. Só 20%? É, 80% ainda não buscou tratamento. Quer dizer, o diagnóstico é sempre tardio. Geralmente é sempre tardio. E o detalhe, toda e qualquer doença, né, tanto depressão como qualquer outra, quando é diagnosticada tardiamente, o tratamento é mais complicado, é mais demorado, né? E a depressão não foge à regra. E por que que acontece isso? Esse tratamento tão tardio é porque as pessoas realmente não procuram ou não compreendem que estão numa situação que precisa de uma atenção especial? Eu acho que primeiro a falta de informação, né? A depressão, ela tem uma gama de sintomas muito grandes. E no seu início, a depressão, ela cursa muito com sintomas físicos, né? Para depois ter os sintomas de alteração de humor, como baixa estima, choro frequente, humor deprimido. Isso vem um pouco depois. O poder de concentração também é... É, dificuldade de concentração, tem pessoas que se queixam de déficit de memória. Mas não é que a memória dele esteja prejudicada, não é isso. É que a atenção dele para o mundo externo está prejudicada. Ele deixa de prestar atenção naquilo que realmente há ao redor dele. Ele se volta para o interior dele. E é por isso que ele esquece as coisas com mais facilidade. Por quê? Porque tudo que é importante para a gente, a gente coloca uma atenção maior. E a partir do momento que a gente coloca essa atenção maior, o que acontece? A memória é mais forte. A partir do momento que a gente não coloca uma atenção adequada, a nossa memória para aquilo, ela se torna muito fugaz, muito frágil. E a gente tende a esquecer facilmente. Certo. Agora, essa questão das pessoas procurarem tarde, é porque elas têm receio de se autoafirmarem com depressão ou com algum problema? Ou é porque os sintomas são muito discretos? Ou um momento sim, outro momento não? E a pessoa diz que pode ser problema de cansaço, como você disse que muitas vezes são dores físicas, cansaço, que faz parte muitas vezes do cotidiano, da vida cotidiana, do estresse da vida moderna, vamos dizer. Eu acho que no início, assim, a depressão esconde muito. Os sintomas físicos escondem o diagnóstico de depressão. Isso no início dos sintomas. Agora, a gente não pode deixar de falar do estigma. Muita gente acha que o psiquiatra trata de loucos. Na verdade, as pessoas que são consideradas loucas, hoje, é 1% da população. Geralmente, é 1% da nossa clientela que tem doenças mais graves, como uma esquizofrenia, como o Alzheimer, que altera muito o comportamento. Mas isso não é a nossa maior clientela. A nossa maior clientela é o quê? São os pacientes depressivos e ansiosos. E eles representam praticamente 90% da minha clientela particular. Então, no consultório, o que é mais comum? Deu ter como paciente, paciente depressivo e paciente ansioso. Ansioso. Essa é uma pergunta que talvez muita gente se coloca. O estigma, no início, é muito forte. Tanto para a própria pessoa, quanto para os familiares aceitarem. Exatamente. Porque, assim, a depressão, ela incapacita. Mas o potencial da pessoa permanece. A inteligência permanece. O potencial de produzir permanece. E só não consegue por quê? Porque o humor dele está deprimido. Ele não tem perspectiva. Então, o que acontece? Ele deixa de produzir. Mas o potencial está ali. Talvez uma dúvida que o nosso telespectador tem é o fato de quem trabalha, qual é o médico mais indicado para tratar da depressão? É o psicólogo ou o psiquiatra? Porque justamente com esses estigmas, muitas vezes a pessoa diz que o psiquiatra é só para tratar de problema de doido, coisa assim. Exatamente. Muitas vezes as pessoas usam. Como é que você responderia essa? Não, eu acho que os dois profissionais são importantes. A gente sabe que o tratamento mais efetivo para a depressão é aquele que combina o tratamento medicamentoso que o psiquiatra faz com as diversas modalidades de psicoterapia. Então, é o mais efetivo. Agora, sabemos que, por exemplo, num quadro depressivo muito grave, o tratamento medicamentoso é imperativo. Ele tem que ser lançado de antemão. Agora, a psicoterapia, na medida que ele vai melhorando, a psicoterapia é fundamental. Na depressão leve, a psicoterapia é muito eficaz. Ela, por si só, ela talvez consiga um tratamento eficaz. Mas numa depressão leve ou moderada, ela tem que ser associada. O ideal é que fosse o tratamento associado medicamentoso com as modalidades de psicoterapia que existem hoje em dia. Certo. Talvez seja por causa desse diagnóstico tardio. Muitas vezes já entra através de medicamentos porque a situação já está, não é isso? Exatamente. Por exemplo, como eu falei, geralmente, eu penso assim, frequentemente o paciente que chega no meu consultório, ele já chega com uma depressão leve a grave. A grave, sim. O paciente grave, depressivo, além de ele ter tudo aquilo que eu falei, o humor deprimido, baixa estima, choro frequente, o isolamento social, ele pode estar com ideação suicida e erro, comportamento suicida. E aí ele pode estar com alucinações, com alteração da percepção da realidade. Ele pode escutar vozes depreciativas, dizendo para ele se matar. Ele pode escutar vozes dizendo que... Ou uma guerra de perseguição, alguma coisa assim. É, ele pode dizer assim, olha, as vozes depreciativas, você não vai conseguir, você é um fracassado, essas coisas todas. Então, ele chega, ele pode chegar com esses sintomas, que são sintomas muito graves. Que levam a baixa estima, né? Que leva, que piora a baixa estima, né? Uma coisa é você pensar, uma coisa é você ouvir uma voz anterior dizendo isso para você, né? Isso é muito mais grave. Então, o depressivo grave, ele tem tudo isso mais o quê? Mais ideação suicida e mais as alucinações auditivas. Então, você tem que entrar com a medicação, porque ele não vai melhorar. E a tendência é ele cometer suicídio. Um dos sintomas da depressão grave é o quê? É a ideação suicida, é o planejamento suicida e ou o ato. Então, assim, os depressivos têm 20% de chance de cometer suicídio se não tratarem, não tem correr do tempo. Então, por si só, é muito grave. Tem que tratar. Tem que tratar mesmo. Então, a gente vai falar dos tratamentos no próximo bloco. Com certeza. Você que está nos acompanhando, vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar falando sobre depressão. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre depressão. E o nosso convidado é o doutor Carlos Teixeira, que é médico-psiquiatra e chefe da psiquiatria do Hospital das Clínicas Gaspavianas. Nós estávamos falando no primeiro bloco, doutor, dessa questão da depressão, que leva muitas vezes a um pensamento suicida, a ações suicidas, até mesmo ao suicídio. Em geral, essa pessoa depressiva, ela age momentaneamente? É uma coisa assim, um pensamento que vem na hora? Ou existe todo um planejamento que ela faz? Nesse caso, precisa que os familiares, as pessoas ao redor estejam bastante atentas? Não, com certeza. O paciente suicida, ele pode ter depressão como fator preponderante, mas tem alguns outros transtornos também que podem promover o ato suicida. Mas a depressão, ela geralmente é comum. Mas o que acontece no paciente depressivo suicida? Ele planeja. Geralmente, ele espera todo mundo sair da casa, ele espera estar sozinho para cometer o ato. E antes de cometer o ato, ele planeja. Ele planeja na forma de enforcamento, ou ele planeja na forma de se jogar, de um lugar alto. Ou então, ele planeja, cometer o suicídio por arma de fogo, ou então por arma branca. Então, assim, há um planejamento. O paciente depressivo, como é uma doença crônica, ele começa com a ideação, ele começa a pensar no suicídio. O que ele vai fazer? Qual é a forma mais eficaz para ele? Ele vai pensando, pensando, pensando. E até o momento, o que a coisa se torna insuportável para ele, ele tenta o ato. Daí, então, a importância do familiar estar atento. Do familiar estar atento. O que você orientaria em situações como essa? Como é que um familiar, já sabendo que aquele seu entre querido tem um problema de depressão, como é que ele deve estar atento a sintomas como esse, para não levar a um radicalismo, uma atitude que pode ser fatal? Então, se o familiar está percebendo que o ente querido está isolado socialmente, está percebendo que o ente querido tem uma baixa estima muito grande, deixou de trabalhar, deixou de se relacionar socialmente, deixou de conversar com a família, está todo o tempo irritado, está todo o tempo choroso, ou seja, não tem nenhum prazer de vida, não busca nenhum prazer na vida, então, o que seria importante esse familiar buscar o tratamento com essa pessoa? Toda vez que um paciente depressivo grave, ele chega num consultório, uma das coisas que nós perguntamos é justamente isso, se ele pensa em morrer, se ele já pensou em suicídio, se ele já planejou suicídio, isso para a gente é fundamental, é perguntar, nós fazemos isso. E o paciente depressivo, geralmente ele fala, ele não esconde, ele fala para a gente abertamente, não, já pensei, aí a gente pergunta de que maneira você pensou, então ele relata tudo. Uma coisa muito importante, né, que a gente tem que levar em consideração, o ser humano, ele já vem embutido dentro de nós, como ele nasce, o instinto de autopreservação, o instinto pela vida. A partir do momento que esse instinto, ele é abolido, no caso de uma depressão grave, né, a pessoa comete. Então, assim, naturalmente todos nós buscamos a vida, numa situação de perigo iminente, o que é que nós fazemos? Ou lutamos ou fugimos, né? Então, assim, para um paciente que cometeu o autossuicida é porque ele está muito mal, né? Ele venceu aquela programação básica nossa, que está inserida em todo ser humano, de buscar o quê? A sobrevivência, a todo custo, buscar a vida. O paciente depressivo grave com sintomatologia suicida, né, ele está num grau muito perigoso, um risco muito grande de se cometer realmente, né, de levar à morte. Então, é importante, eu acho que essa observação que o doutor Carlos está fazendo, é importante que vocês que estão acompanhando estarem atentos, né, para que não aconteça situações mais graves. Agora, existe uma faixa etária, doutor Carlos, onde isso se manifesta de um modo mais forte, mais preponderante, ou isso, a pessoa está sujeita a isso nas várias faixas etárias da vida? Depressão, ela pode acometer qualquer faixa etária, né? Agora, é claro, por exemplo, uma depressão de uma criança de 7, 8 anos, ela vai custar com muita irritabilidade, né? É aquela criança que briga muito na escola, é aquela criança que rasga livro, é aquela criança que dificilmente chora, mas ela está muito agitada, muito agressiva. É uma coisa que tem que se pensar muito. E, geralmente, por exemplo, quando acomete uma criança, né, 7, 8, 9 anos, é porque, geralmente, tem um fator genético associado. E, geralmente, por ter esse fator, por ter acometido em uma idade tão pequena, a gravidade, geralmente, é um pouco maior. Então, tem que levar paciente muito agitado, agressivo e se isolando, né, tem que pegar essa criança e levar logo para um profissional. Para um especialista, sim. Para ser avaliado, o que não é comum. Agora, sim, a depressão, ela pode acometer qualquer faixa etária. Geralmente, a gente vê um número maior de pessoas do que na faixa etária de adulto jovem, até quase chegando já na velhice, na terceira idade. Na terceira idade, a depressão também, ela difere um pouco. Por quê? É aquele idoso que se isola também, é o idoso que passa a maior parte do tempo dormindo, né, ela é um pouco diferente também, né, no adulto jovem, né. Às vezes, o idoso, ele não tem o choro frequente, às vezes, ele tem uma indiferença afetiva, ou seja, ele não demonstra muito o sentimento, mas ele fica recolhido também. Muitas vezes, talvez, a pessoa tenha dificuldade de saber da terceira idade, porque como a idade leva a pessoa a ficar mais sonolenta, aí, quer dizer, as pessoas que estão ao redor nem sempre pensam que é um quadro de depressão. É, e o detalhe, depressão no idoso, ele se confunde muito com o quadro demencial no seu início. Às vezes, a demência, ela não começa necessariamente com um déficit de memória. Às vezes, começa com um humor deprimido. A pessoa, ela vai, ela começa, ela no início, ela começa a perder o sono, ou então fica com um sonolento sucessivo, e muitas vezes ela fica chorosa, né, ela fica isolada, e a gente pensa no quê? Num quadro depressivo, mas às vezes pode ser um quadro de demência. De demência mesmo. Você falou aí da questão da depressão em criança. É comum o fator depressivo numa criança, em pessoas, né, ainda crianças ou adolescentes? Olha só, não é comum em criança, né, porque criança geralmente não tem grandes perdas, né, então o que é que acontece? Se uma criança, até um determinado momento, ela vem com um comportamento normal, e nos últimos meses, começa a adotar um comportamento agressivo, de isolamento, né, de baixo rendimento escolar, os pais têm que estar alerta. Por quê? Pode ser depressão e geralmente é um componente genético associado. Geralmente é um familiar, tem outros familiares, tem outras pessoas na família com o mesmo problema. Só que naquela criança, né, os sintomas apareceram de uma forma mais precoce. A força genética é muito grande. Certo. E é verdade que nas mulheres a depressão se manifesta de uma forma mais forte, mais, quer dizer, é mais comum a depressão na mulher? Na mulher, é. É mais comum porque existe uma proporção, né, que é duas vezes mais comum na mulher do que no homem. Por quê? Porque a mulher está mais suscetível à variação hormonal. Ela está mais suscetível, por exemplo, durante a gestação e no puerpério, né, 70% das mulheres que estão gestantes e que têm o filho que entra no período porperal, ou seja, logo depois da gestação, né, os 40 dias depois, nessa faixa de tempo, ela está muito mais suscetível. Por quê? Porque é uma gangorra hormonal muito grande dentro dela. Então, ela geralmente está mais sensível, ela está mais chorosa, ela está mais emotiva, né. 70% das mulheres têm uma alteração de humor. Somente 1% que essa alteração se torna de uma forma mais grave, com risco de suicídio, ou então de infanticídio, né, que são aquelas mulheres que cometem o... Essa depressão pós-parto é comum? Essa que você falava, né, que muita gente chama depressão pós-parto, é comum nas gestantes, de modo geral, ou são situações? A alteração do humor na gestante e na pós-parto é comum, né, como estou lhe falando. Ela altera o humor, ela fica mais sensível. Tem mulheres, por exemplo, que rejeitam o marido, porque não suportam, né, elas se sentem muito irritadas com o marido presente. Tem outras que ficam muito chorosas, a gente vê isso, tanto na gestação como no pós-parto. Não é incomum. O problema é que a depressão grave, a depressão puerperal, né, ela, né, a grave, ela só dá, geralmente, 1% das mulheres. Mas quando dá, geralmente é grave. Aí tem que ter muito cuidado, tem que tratar. Tem cura a depressão? É uma pergunta, talvez, quem está nos acompanhando. Tem, tem cura, tem cura. Mas depende muito do quê? Do tempo de doença, né, do tempo que a pessoa, né, se predispõe a procurar o tratamento. Vai depender muito do fator genético também, da penetrância da doença, né. E vai depender muito da capacidade dessa pessoa, né, de fazer o tratamento direito. Falar em tratamento, quais são as melhores formas de tratamento? O que é que é mais orientado hoje na questão do tratamento de depressão? O tratamento mais eficaz para a depressão é aquele que combina medicamento com psicoterapias. As psicoterapias são diversas. Tem a psicanálise, tem a terapia cognitiva comportamental, tem a terapia breve. Ou seja, tem diversas modalidades de psicoterapia que um psicólogo bem treinado, ele pode adotar para aquele paciente. E também tem as medicações. Mas hoje nós temos uma gama muito ampla de medicações que a gente pode usar no paciente, né. Temos medicações mais antigas e medicações mais novas. Mas cada medicação, ela tem um perfil de paciente. Então, assim, o que é que acontece? A gente tem que escutar muito bem a questão do paciente, ver qual é a gama de sintomas que ele tem e escolher a medicação mais adequada para ele. Existe um período de tratamento, vamos dizer, o trabalho, assim, de uma pessoa que sofre depressão? Deve ser de seis meses, deve ser de um ano, dois anos. Existe um período, assim, de um modo geral? Como é que é? Ou tem caso a caso? Não, com certeza. Existe um período. Existe um período mínimo de tratamento. E esse período, né, no mínimo, no mínimo é de seis meses. Tem que ser de seis meses. Né, por quê? Porque é uma doença crônica incapacitante. Ela começa insidiosamente. E a melhora também vai ser progressiva. Todos os antidepressivos, eles são que nem carro velho. Eles precisam, eles levam tempo para esquentar, para pegar. Então, a melhora é gradual, né. Um detalhe que a gente não pode esquecer e tem que falar, assim, geralmente, um tratamento bem sucedido, o paciente com três meses, quatro meses, já está se sentindo bem melhor. E aí que mora o perigo, né. Poxa, se eu estou me sentindo bem, eu vou continuar tomando remédio? Vai. Porque, assim, pensa, eu vou fazer uma analogia, pensa a construção de uma casa, né. Você vai estar, você está fazendo a fundação dela, né. O alicerce. O alicerce. Esse alicerce, ele tem que ser muito bem feito, né. Então, o que que acontece? Não é porque a pessoa está melhorando que ele vai deixar de tomar o remédio. Pelo contrário, ele tem que continuar tomando o remédio, para que a depressão não volte no futuro. Para que esse alicerce, né, de melhora, não rua, não caia. Então, assim, os primeiros meses são fundamentais. Acho que com seis meses o paciente bem, na sua primeira crise, o que que a gente faz? A gente começa a gerar a medicação devagar. E a gente vai observando. Observando. Né. Se o paciente, por exemplo, na retirada da medicação não piora, não volta os sintomas, ele está curado. Sim. Né. Aparentemente falando. E é muito frequente as pessoas pararem o tratamento. É, muito frequente. Achar que se sente melhor e deixa isso causar um problema. E aí o problema, ele volta, ele volta a piorar de novo e vai procurar um médico de novo. Só que cada crise é um pouquinho pior do que a outra. Sim. Cada um vai dificultando. Quanto mais tempo ele se demora a tratar de uma forma correta, direita, mais dificuldade esse paciente vai ter de ficar, de se sentir melhor com o tempo. Então, eu acho que o diagnóstico inicial é importante. Quanto mais rápido se fizer, melhor. O tratamento inicial é muito importante. Outra. Uma perseverança ao tratamento. Uma perseverança, né. O tempo de se tratar, ele tem que ser respeitado, não tem jeito. E terceiro, né. Eu acho que todos nós buscamos a qualidade de vida. Se você me perguntar se depressão para todo mundo tem cura, não tem. Uma parcela fica curada, uma outra parcela melhora muito, né. Mas se essa outra parcela não tiver cura, mas melhorar muito, o que a gente vai fazer? A gente vai orientar que a pessoa continue o tratamento. Vai de três em três meses, de quatro em quatro meses. Quer dizer, tem uma melhoria na própria vida, né. Na própria vida. Na qualidade da própria vida. Hoje a medicina, ela é muito mais preventiva. A cura, na maioria das doenças, ela não existe. Mas o que você faz para ter qualidade de vida? Você toma remédio, né. Você toma o remédio, por exemplo, para a pressão alta, para evitar o derrame. Você toma o remédio para o diabético, para não ficar cego, não perder o pé. Não é isso? Por isso que é importante o tratamento, porque senão a depressão, ela pode piorar. Ela pode piorar. E toda qualquer doença no seu início, ela tem uma possibilidade de cura. A depressão não foge da regra. Contanto que a pessoa faça direitinho, talvez, muito provavelmente, talvez ela seja curada. Mas se não for curada, se não obter a cura, mas pelo menos ela vai ter uma qualidade de vida excelente. A proposta é essa. Se ela lida com a própria depressão, quer dizer, esse daí é um fator a mais para ela conseguir melhorar e conseguir superar, talvez, os momentos mais difíceis da depressão. Com certeza. O fato, quer dizer, dessa perseverança que você dizia, então, a pessoa sendo perseverante, ela sabe lidar com o problema da depressão e sabe que aquele medicamento, aquele tratamento é fundamental. É fundamental. Uma outra coisa, um detalhe que nós ficamos muito preocupados como médicos é o que, por exemplo? É pensar que a depressão seja uma doença do espírito, do espírito fraco. Não é isso. A depressão, ela é uma doença orgânica. A nível cerebral, a gente sabe que os neurônios, que são as células do nosso cérebro, eles se comunicam através de neurotransmissores. E o que a gente sabe hoje é que o depressivo, ele tem um déficit desse, ele tem uma, ele tem neurotransmissores em menor quantidade. E o que o remédio se propõe a fazer? Esse remédio, ele se propõe a o quê? Aumentar a oferta desses neurotransmissores, fazendo os neurônios se comunicarem melhor. E com o tempo, promover essa regulação desses neurotransmissores que estão em falta dentro do cérebro da gente. Isso não é visto em tomografia, isso não é visto em ressonância, mas a gente sabe, a nível de pesquisa, de neuroimagem, de neuroquímica, que é isso que acontece no paciente depressivo. É falta de substâncias, de neurotransmissores, que são aquelas substâncias que fazem os neurônios se comunicarem entre si. Eles estão bem próximos uns dos outros, mas eles não são unidos, eles não são encostados. Então, mas eles têm que carregar a informação e essa informação é carregada através desses neurotransmissores. É por isso que eu falo, depressão é uma doença como outra qualquer, é uma doença orgânica, só que a nível molecular. Molecular, por isso é que precisa essa continuidade no tratamento e por isso é que esses estigmas que existam desapareçam, né? Que as pessoas, como você dizia mesmo, esse fato de as pessoas criarem, não, é porque a pessoa é fraca, porque a pessoa... É todo um romance em torno da depressão. Esse romance não existe. A pessoa está depressiva não porque ela quer, né? Ela adoeceu. Então, se ela não procurar ajuda, dificilmente ela vai melhorar, né? Eu volto a dizer, uma coisa é você estar depressivo, uma coisa é você estar triste. A gente está triste porque a gente teve uma perda, né? E essa tristeza, ela tem data e hora para terminar. Agora, quando ela se prolonga por muito tempo e a pessoa deixa de viver, literalmente falando, aí isso já se tornou uma doença. Certo. Aí precisa de um cuidado. Precisa de um cuidado. Para mais um momento, você que está nos acompanhando, dá tempo de levantar, beber uma água, dar uma caminhada, depois volta para a sala, para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto, que hoje a gente está falando sobre depressão. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre depressão. Nosso convidado é o doutor Carlos Teixeira, psiquiatra do Hospital das Clínicas Gaspaviana, né? Uma pessoa que tenha depressão, ela pode voltar a levar uma vida normal? Talvez muita gente se pergunte, como a gente falou do tratamento, né? Ela pode levar essa vida normal, voltar a trabalhar, fazer as coisas que ela fazia antes? Sim, com certeza. Com certeza. A gente sabe que a grande maioria dos pacientes depressivos, quando fazem o tratamento correto, voltam a ter uma vida normal. Sim. Existe uma diferença, ou a depressão está associada à ansiedade, por exemplo? Qual é a diferença entre a depressão e a ansiedade? Como é que é as pessoas? Porque muitas vezes se fala muito disso, que a ansiedade está ligada à depressão, porque a pessoa começa a agir de uma forma não muito comum. Eu queria que você explicasse. Não, com certeza. A ansiedade é um conjunto de sintomas também, que ela pode estar associada à depressão. Porque imagina, você tendo um pensamento constante, que você é incapaz, que você é um fracassado, que você só fez tudo de errado na vida, porque esse é o pensamento do depressivo, né? Constantemente. Ele fica ruminando isso toda hora, todo santo dia, dia após dia. Então, isso é um pensamento angustiante. Então, o depressivo está realmente com um nível de ansiedade muito grande. Sim. Então, assim, não é incomum, por exemplo, ter depressivo que tenha ataque de pânico, né? Ataque de pânico o que é? É aquele ataque súbito em que há uma descarga de adrenalina, e essa adrenalina no corpo faz o coração bater forte, faz a pessoa puxar mais o ar, ele sente um disforço respiratório, ele fica pálido, ele fica suado, ele pensa que ele vai morrer. Então, isso não é tão incomum assim. Tem muito paciente depressivo que tem sintomas ansiosos. Então, não é tão incomum. Pelo contrário, é bem frequente. Essa questão da diferenciação, muitas vezes, como você dizia no final do bloco passado, que uma coisa é um estado emocional passageiro, um fato, por exemplo, uma perda de um parente ou uma situação difícil, né? Alguma situação grave que a pessoa passa a ter uma... Quer dizer, começar a reagir de uma forma diferente. Outra coisa é se isso se perpetuar para chegar a um quadro de depressão. Eu queria que você diferenciasse essas várias realidades. Mesmo essa mania de perseguição, esses vários quadros que existem na pessoa, como diferenciar de um quadro somente momentâneo ou um quadro mais sério que precisa de tratamento? Na verdade, é o tempo. Porque, assim, quando a pessoa tem uma perda familiar, uma morte de alguém, ela fica uma semana, dois meses, chorosa, em luto para aquela pessoa que morreu. Então, o que acontece? Ela, depois de um tempo, progressivamente, volta ao trabalho, ela volta a fazer as atividades. Então, muito dificilmente, por exemplo, com quatro, seis meses, a pessoa ainda está de luto. Muito dificilmente. Mas, quando isso continua, quando a pessoa definitivamente vai parando, ou deixa de trabalhar, ou quando a pessoa se isola, ou quando ela tem prejuízo de vida, ou não vê graça na vida, é que a gente considera realmente o processo depressivo. Eu volto a dizer, tristeza tem um tempo, um momento para acontecer e para passar. E, quando isso não passa, aí a gente já consideramos doença. O fato de realizar uma atividade, de sentir importância das coisas, de procurar se envolver com as coisas, isso ajuda em quadros como esse de perda, né? Por exemplo, perde o esposo, perde a esposa, ou em algumas situações. O fato, depois de passar por esse processo de perda e se envolver com as coisas, voltar à vida normal, trabalhar, se interessar pela realidade do dia a dia, isso ajuda a não chegar a um quadro de depressão. Exatamente. E esse é o comportamento esperado, né? No momento do luto, vai ter a reclusão, vai ter o choro, vai ter a tristeza, né? Mas, nesse período, isso é limitado. Depois de um tempo, a pessoa, ela volta por si só a tocar a vida, a seguir em frente, né? Ela não vai ter sentimento autodepreciativo contra ela. Ela vai ter saudade da pessoa que ela perdeu, não é verdade? Então, assim, eu volto a dizer, o período de luto, de perda, de tristeza, ela geralmente dura de quatro a seis meses no máximo, depois passa e a pessoa toca a vida. A questão, por exemplo, como você dizia, que existe muito preconceito em relação a doenças assim, talvez seja por falta de informação. Existem campanhas ou existe preocupação para que essas informações cheguem mais à sociedade, à população de um modo geral, para justamente trabalhar também de uma forma diferente essa realidade da depressão e dos vários sintomas ligados com uma ansiedade ligada. E, sinceramente, eu acho que hoje está melhor. É porque, assim, a depressão, ela é uma doença silenciosa. Ela só incomoda a pessoa e o familiar muito próximo que está a ela. Mas a sociedade, de maneira geral, não percebe o paciente depressivo, né? Então, é uma doença que não incomoda muito a sociedade de maneira geral. Mas, assim, o que a gente tem visto nos últimos anos, nos últimos dez anos para cá, né? O aumento da informação, né? Eu acho que a mídia está se encarregando muito bem desse processo de informar, de mostrar, né? De conscientizar que existe um problema, que é um problema orgânico a nível cerebral, em que provoca uma incapacidade grave, que pode gerar a morte, pode levar a morte por suicídio, ou então por complicações clínicas, orgânicas diversas, porque o depressivo, ele se autonegligencia também. Se for um depressivo grave e diabético, o que ele vai fazer? Ele vai deixar de tomar o remédio para diabetes, vai ficar cego, vai perder o pé, enfim. Então, ele pode ter outras complicações clínicas, inclusive, por quê? Porque ele deixa de se cuidar, né? Esse elemento também exige a atenção de quem está ao redor dele, né? Existe, claro. Se a pessoa começa a se... Com certeza, ele tem que ter, tem que ter. E a gente sabe que o familiar, consciente, ele é muito importante nesse processo. Às vezes o familiar tem que pegar na mão da pessoa e levar, porque a pessoa lá, muitas vezes, não tem forças para isso. Sim. Você trabalha no Hospital Gaspar Viana e lida diariamente, vamos dizer assim, com situações como essa. Como é a situação no estado do Pará? Como é a situação? Que tipo de atendimento é mais frequente? Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que vocês realizam também dentro dessa área, né? Trabalhando nessa área. Não, eu considero... Acho que isso é uma pergunta interessante. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, assim, para o pessoal que está em casa. Existe uma estimativa mundial que todo recurso de saúde disponível no mundo hoje para combater a diversos tipos de doenças, enfim. Somente 2% desse recurso é voltado para o transtorno mentais, né? Inclusive a depressão. Então, assim, hoje os governos gastam muito pouco na prevenção desse tipo de problema, né? Na prevenção, no diagnóstico, no tratamento. Ainda é muito sutil. Eu, no início do programa, eu falei para vocês que o quê? Que 80% das pessoas que sofrem depressão ainda não foram diagnosticadas, ainda não receberam o tratamento. Isso é um quantitativo muito grande, muito sério, né? Então, assim, se a gente não despertar para isso, logo, logo a gente vai ter uma gama muito grande de pacientes incapazes, gerando muito mais custo, né? Para um país, para um Estado e para a sociedade. Segundo, eu acho que os governos, eles têm que dar um... Têm que redistribuir essa... Investir. Investir mais nesse tipo de problema. Porque ela vai crescer. Ela já é a terceira causa de afastamento de trabalho. Afastamento de trabalho. Depois dos diversos tipos de cânceres, cânceres e de doença cardiovascular, ela é a terceira causa mais importante de afastamento de trabalho. Afastamento de trabalho, né? Ela vai ser a primeira daqui a 20 anos. Por isso que a questão preventiva é fundamental. É fundamental. E quanto mais cedo tratar, melhor a chance dessa pessoa voltar ao trabalho, voltar a produzir, voltar a ter alegria, de ajudar a família. Enfim, ter uma vida normal, tranquila. No hospital de clínicas, nós temos um serviço de pronto atendimento, de urgência, emergência e de internação. Essa internação, ela é breve. Por quê? Porque hoje se acredita que o ideal, o quê? É o paciente, o quanto antes, voltar para o seio familiar, para a vida social, porque isso ajuda no tratamento. Ajuda no tratamento, na recuperação. Então, o tempo de permanência no hospital geralmente é breve. É 15 dias, é 30 no máximo. Nós também temos o serviço de urgência e emergência. Nesse serviço, nós atendemos todo mundo que baixa a nossa porta, tanto da área metropolitana quanto dos interiores. E até de estado vizinho. Nós temos o quê? Nós temos 22 médicos que ajudam, que trabalham nesse serviço 24 horas por dia. Então, um serviço que não fecha, não para nunca. E assim, todo paciente que chega lá, ele é atendido. Agora sim, a gente sabe que a maior parte, só que a maioria dos pacientes que são atendidos, a maioria não fica internados. Eles são avaliados, são medicados. A gente dá o pontapé inicial do tratamento e encaminhamos para um consultório particular, ou então para um CAPES, ou então para um ambulatório de psiquiatria da rede pública, para continuar o tratamento. É o que nós fazemos no dia a dia lá. Geralmente é o quê? Buscamos diagnosticar, buscamos dar o pontapé inicial do tratamento. E se for necessário, a gente interna. Agora, no caso da depressão, o paciente que é internado é o paciente grave, com sintomas, com conduta suicida, que a gente sabe que ele tem um risco muito grande de cometer o ato suicida. Ele é internado, passa alguns dias, melhorou, vem embora para casa. E é encaminhado para um ambulatório de psiquiatria particular, público, ou então num CAPES. Aqui tem um modo geral, aqui no estado do Pará, tem um bom atendimento em relação a isso, para o Hospital Gaspar Viana. Mas existem os vários, você citou aí os CAPES, que talvez nem todo mundo sabe o que é, eu queria que você explicasse um pouquinho. E depois, como é que tem, está essa organização também de tratamento? Se as pessoas buscam, quem elas devem buscar, né, para fazer um tratamento? Como é que, quais são os passos mais comuns que a pessoa deve fazer? Assim, o ideal é que você busque ou um psicólogo ou um psiquiatra, né, a primeira coisa. Se o psicólogo, na avaliação dele, perceber que a coisa é séria, ele vai encaminhar para um psiquiatra. Da mesma forma, se o psiquiatra perceber que a situação do paciente é uma situação mais tranquila, né, ele vai encaminhar para um psicólogo ou então vai propor um tratamento combinado. Mas, assim, mas de maneira geral, no Pará nós temos um grupo grande de psiquiatras, ou melhor, razoáveis, né. Hoje somos o quê? 63, 65 psiquiatras em todo o estado. É um número, né, que não é pequeno, mas já é um pouco, já é considerável. Já é representativo. Já é representativo. Por quê? No hospital de clínica nós temos um serviço de residência médica, nós formamos psiquiatras lá. Então, há uns anos atrás, o quantitativo era o quê? Era muito pouco, né, de profissional nessa área. Hoje o número cresceu, graças a Deus, né. O estado é muito grande, são 144 municípios. Exato. Muitas vezes se concentra na capital e nessa, né. É, mas a gente está chegando. Já tem colegas que já estão trabalhando cada vez mais. Tem colegas que estão trabalhando em Santarém, Altamira. Tem colegas que estão trabalhando aqui no Baixo Tocantins, enfim. Estão se espalhando. A função do hospital, inclusive, é o ensino. A gente tem feito isso, né, formação. Agora, os CAPs, eles são serviços, são centros de atenção psicossociais, em que existe uma equipe multidisciplinar. Existe o psiquiatra, existe o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o enfermeiro, que atendem o paciente no seu dia a dia, né. Porque, assim, o tratamento, ele é ambulatorial e envolve uma equipe, envolve a família também. E quem vai fazer esse processo todo de conscientização, de perseverança com a família e com o paciente, são os CAPs. Hoje, eles têm um papel fundamental. Quer dizer, então, quando nós falávamos do atendimento, né, da questão do atendimento, então, se as pessoas estiverem em situações familiares, ou mesmo a pessoa se sente motivada, pode procurar um CAPs desse, ou procurar o hospital de clínicas. Essa é a indicação mais segura aqui no Estado do Pará. Aqui no Estado do Pará. Certo. O importante é, você percebeu que um familiar teu está com problemas, está se isolando, está muito irritado, está muito deprimido, está muito choroso, pegue pela mão e leve ele para o atendimento. Pode ser emergencial no hospital de clínicas, pode ser num CAPs, pode ser num consultório particular, pode ser com um psicólogo. O importante é que leve. Certo, isso é importante. Nós chegamos no final do programa, né, falamos de vários, tenho certeza que nos acompanhou, gostou, porque serve como uma reflexão também de conhecimento, né. Não sei se você gostaria de colocar mais em evidência algum aspecto que nós não conseguimos tratar, porque o tema é muito amplo. Deixo uma palavra final para você, com o nosso telespectador. Bom, eu acho assim, que os transtornos psiquiátricos hoje, de maneira geral, são um grupo de doenças e que talvez seja o maior desafio da medicina, né. Por quê? É porque não somente envolve, né, o médico, envolve o médico, envolve a família, envolve o próprio paciente, envolve toda uma equipe. Então, se a gente não tiver essa aliança entre médico, paciente, familiar e outros profissionais que estão ajudando, né, na saúde mental como um todo, né, o paciente ali não melhora. E eu acho que a segunda grande mensagem é justamente essa, toda doença no seu início, o prognóstico é melhor, contanto que o doente ou o familiar busque o tratamento para ele. É o nosso trabalho, o que nós fazemos no dia a dia e o que gostamos de fazer, é de ajudar. Não existe nada mais gratificante quando um paciente que está isolado na sua casa volta a trabalhar, volta a conviver com os amigos, volta a ter prazer naquilo que ele gostava antes. Gostava de fazer, né, quer dizer, supera um limite que talvez vivenciou por um período. E isso que me motiva e motiva os outros colegas com quem eu trabalho, é de fazer as pessoas voltarem a produzir, voltarem a ser felizes. Ok. Doutor Carlos Teixeira, obrigado pela tua presença aqui, tenho certeza que o nosso espectador gostou. E você que nos acompanha, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tchau.